Fala pessoal, fala pessoal, tudo certo aí ou não? Quem tá me ouvindo, quem tá chegando, vamos chegando pra cá, que vai ser bacana demais. Fala pessoal, fala pessoal, tudo certo aí ou não? Quem tá me ouvindo, quem tá chegando, vamos chegando. Vamos lá pessoal, tá chegando o som direitinho aí, que eu tô usando um outro esquema aqui pra gravação do áudio, vocês tem que falar comigo que tá chegando o som aí, tá? Fala pra mim se o som tá chegando aí. Olha a Mona aí, joia Mona. Aí é brava, olha o Dudu, tá entrando aí pessoal. Só clicar no aviãozinho e mandar pro amigo mais chegado, o mais querido da vida, pra poder vir assistir também e aprender. Pessoal, vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando que... Tá ouvindo, tá ouvindo, tá ouvindo? Vamos lá. Vamos chegando que vai dar certo esse trem, esse trem vai ficar bom. Fala Brenninho, tá chegando o áudio aí Brenninho? Cara, aqui faz um pouquinho de barulho aí, eu tô usando um mic, um microfone, tá vendo lá a pela? Quem gosta de áudio aí depois, se quiser, eu explico como é que ele funciona, entendeu? Pra ver se não fica tanto ruído no fundo, né cara? Senão fica meio ruim. Então tá top, se o áudio tá top, tá top. A galera já tá mandando pergunta, calma galera, calma, calma, calma. Pessoal, hoje eu vou dar um nome, eu vou dar um nome a essa live, essa live vai chamar a live pra quem não sabe nada e pra quem acha que sabe tudo. Ela vai chamar assim, vou até fixar aqui, tá? Vai ter que ser, cara. Ô gente, quantos perfis tem na contingência? Calma gente, vai chegar nesse ponto aí. É sem, sem desespero, sem desespero, sem desespero, sem desespero que vai dar tudo certo. Vamos desesperar não que vai dar certinho. Bom gente, vai mandando aí pros outros entrarem aí que vai dando certo. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, meu amigo, me ajuda a ter resultado. Claro, é só você ficar aí que você vai ter resultado. Vai ficar, vai pocar de ganhar dinheiro. Vai pocar de ganhar dinheiro, vai dar conta de gastar o dinheiro que você vai ganhar. Vai dar certo, quer calma. Primeiro pergunta, pessoal, tô usando aqui o computador do lado pra me ver essa pergunta. Depois eu vou respondendo. Mas primeiro a gente vai entender algumas coisinhas lógicas, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês aqui de algumas coisas lógicas. Porque isso aqui vai ficar gravado e você pode assistir depois. Então o que aconteceu da outra vez? Na outra vez eu fiz a live aqui, gravei, só que depois eu fui colocar sentido. Ó, começou a sair vendo ao vivo na live, hein? Eu vou começar a pintar. O que acontece? Aquele dia ficou gravado, só que ficou ruim pra pessoa ver e entender depois. Porque eu não li as perguntas. Então quem assistiu a live depois não entendeu muito bem o que eu tava respondendo. Por quê, pessoal? Foi a primeira vez aí do a live, né? Então vocês têm que, né? Vamos ver, sim. Deixar passar essa em branco. Mas vou organizando isso aqui e ficar melhor. Inclusive, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma organizada aqui pra eu fazer essa live e ela também ser transmitida no YouTube. Porque aí talvez eu possa mexer em alguma coisa e tal. Tipo assim. Entendeu? Que aí no YouTube eu consigo mostrar ali atrás se eu quiser fazer um comentário. Igual que é dia eu tirei o celular, aí eu fui lá, voltei. Entendeu? Mas aí vai dar certo. Tá cortando aí, Juninho? Essa internet como tá? Deixa eu ver aqui. Entendeu? Ó, aqui tá funcionando. Bom, se tiver cortando vocês falam, tá? É que eu vou fazer uma coisa diferente. Pera aí. É que eu vou fazer uma coisa diferente. Pera aí. Vem, vem. Você voltou. Vem, vem. Você voltou. Ficou melhor agora? Vem. Ficou melhor agora? Vem. Não, beleza. Se falhar, vocês falam, tá? Se falam, vocês falam. Ah, entendi. A dele falou certo. É porque não é que eu baixei. Se falhar, vocês falam, tá? É tampou realmente a dele. Você tá certo. A dele é profissional de áudio. Eu vou colocar assim, cara. Quer ir? É tampou realmente a dele. Você tá certo. Agora acho que vai dar certo. Vê aí. É profissional de áudio. Eu vou colocar assim, cara. Quer ir? É tampou. Realmente. Deu certo. Melhorou, pessoal? Isso. Deu certinho. Acho que agora vai funcionar. Ó, saiu mais um aqui. Eu vou printar aqui quantas vendas vai sair, hein? Vamos ver aí o que vai acontecer. Vai sair coisa boa. Vou printar aqui quantas vendas vai sair, hein? Vamos ver aí o que vai acontecer. Vai sair coisa boa. Ô, Valéria, é porque eu tava monitorando o som aqui, por isso tá replicando, tá? Mas agora vou reparar aí, já. Pera aí. Vamos ver aqui como que tá. O delay é porque eu tava monitorando o som pelo computador, entendeu? Mas agora eu já desabilitei e agora vai dar certo. Ó, Ian. Fala, Ian. Fala, Ian. Tudo certo, Ian? Ó, o Paulo. Bota tudo pra quebrar. Aumentando, pessoal. Aumentando. Isso. Top, Valéria. Bora, bora, bora. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu começar aqui pra não ficar muito tarde, porque senão até cansa, né? E aí, o que que acontece? A gente vai fazer essas lives aqui uma vez por semana, tal, se vocês gostar e tal. Ah, eu vou tirar esse tempinho. Uma vez por semana, tá ok? Por que que eu não faço todo dia? Porque todo dia aperta pra mim. Então, por exemplo, ontem eu prometi que ia vir aqui fazer a live, mas o que aconteceu? Eu tive várias coisas pra fazer e acabou que muita gente ficou esperando aí. Eu peço até desculpa, entendeu? E aí, se eu fazer uma vez por semana, eu vou marcar um dia, pode ser na quinta-feira ou depois também, se a pessoa quiser, vamos imaginar um outro dia, a gente pode fazer no outro dia, ele vai escolher um dia aqui, todo mundo junto, tá? Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, vai lá, escreve aí no meu canal no YouTube se assiste vídeo lá. Essa lá vai ficar lá. Tem um detalhe muito interessante. O que que acontece? Como eu não tenho, às vezes, quando eu vou fazer um vídeo pra pôr no YouTube, ele demora um pouco pra eu poder editar e tal, o que que acontece? Eu vou tentar fazer o seguinte, fazer as lives e deixar salva, que aí a pessoa vai assistir lá, que aí fica mais fácil pra mim pôr o conteúdo lá e também pra quem tá assistindo a companhia ao vivo, é meio mão na massa, vamos dizer assim. Então, já escreva no canal, o canal é arroba também do Campus Tech. Se você colocar no YouTube, barra, ou então digitar dentro do Campus Tech, também tem. Se você for na link da Bill aqui do meu Instagram, também tem o canal. Se você clicar, eu vou colocar o link também do grupo do Telegram, você pode entrar lá também e fazer parte. Todo lugar que tiver, meu, não sei se entra, gente. Entra e faz parte aqui lá, que pode ter certeza que vai dar certo, beleza? O que que acontece? Eu tô vendo que tem muita pergunta no negócio criativo, ensinar a vender. O Wilbert perguntou se vai precisar o Gestão Edge. Vou colocar um... Hoje eu tive uma ideia, cara, de colocar lá uma aula bônus, que é tipo assim, muitas pessoas não sabem usar o traqueamento de UTM. Eu vou explicar o que é e depois eu coloco a aula bônus lá. Aí fica legal. Eu vou fazer essa aula, esse final de semana eu gravo ela e coloco lá. Então quem tá lá vai ter mais uma aula lá. É bônus, beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, o que acontece? Tomar só uma aguinha aqui, que hoje tá daquele jeito, né? Pera aí. Vamos lá. Por que que eu coloquei o nome dessa live aqui hoje assim? Live de quem não sabe nada e pra quem acha que sabe tudo. Presta atenção. O maior erro que eu vejo da galera que tá no marco digital, tá começando, tá rodando anúncio, não tá tendo resultado. Ou então, por exemplo, tá subindo campanha e não ganha dinheiro, entendeu? Ou não vende, ou pega ali desqualificado. Ou então fica, vamos dizer assim, correndo pra lá e pra cá e não tem outro resultado. Salve mais um boletim e vou pra entrada. A maioria das pessoas comete esse erro e mantém esse erro por não entender a lógica da parada. Então, tipo assim, ele não entende o básico. É como você querer fazer uma casa e pegar e já querer fazer a live antes da fundação. Então, o que acontece? A pessoa acha que já sabe tudo e o erro que tá na plataforma, ou o Facebook não é legal, ou ele faz campanha de TikTok e acha que lá não é legal, só que ele não sabe o fundamento de cada plataforma ali. Aí, o que vai acontecer? Você vai ficar andando pra trás. Não sei se vocês estão conseguindo entender dessa forma. Se você não entender a noção básica de tudo, você não consegue subir o anúncio, não consegue ter resultado, não consegue vender. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender antes de ir pro campo de batalha pra subir um anúncio é o quê? É entender o que funciona, como que funciona cada item do processo de uma venda. Tá dando pra entender, pessoal? Se eu estiver falando rápido, vocês falam aí, tá? Pra eu começar a acompanhar. Fala aí se eu tô explicando rápido demais e tal, se eu tô falando muito rápido. Fala aí. Vai mandando aí, pessoal. Clica no aviãozinho e vai chamando mais gente pra vim participar aqui. O Marco falou que tá beleza. Vamos lá. Show. Tá legal. Então, beleza. Então, pessoal, o que que acontece? Antes da gente... Eu vou responder a pergunta que o pessoal falou falar mais devagar. Beleza. Eu vou responder a pergunta do pessoal sobre criativos. Tudo isso que vocês estão perguntando aqui. Vou responder tudo. Toda semana vocês podem mandar essas perguntas que eu vou responder. Só que antes da gente chegar nisso aí, cara, vão começar a entender como funciona a lógica de vender na internet. Por quê? Se não, a gente pula a etapa. Aí você fica nessa frase que eu coloquei. O cara acha que sabe tudo. Mas na verdade ele não sabe nada. Porque ele não entendeu o fundamento. Entendeu? E tem muita gente que chegou aqui no meu perfil. Nossa, que faz umas perguntas. Que a gente sabe que a pessoa não teve contato nenhum ainda com o Marco Digital e quer aprender. Então eu vou tentar explicar aqui de forma didática. Para você entender. Depois eu vou abrir um espaço para você tirar dúvida que você quiser. Sobre o criativo. Tudo que você quiser. E aí depois a gente vai para um outro momento que a gente pode deixar. Tipo, você fazer comentário e tal. Essas coisas tudo para me finalizar. Para poder ir lá no... Espera aí que eu travei que eu estava mais uma vez. Para quem assistir depois entender. Beleza? Olha o Jean. Fala, Danielão. Estou destravando por aqui. Agora vai. Isso aí, Jean. Top zero. Então vamos lá, pessoal. Quando você vai trabalhar na internet. Isso aqui vale para quem já anuncia, tá pessoal? Você tem que entender que existem alguns passos que têm que ser seguidos. Primeiro passo. Você precisa... Eu até anotei aqui no meu caderninho. Você precisa ir até uma plataforma que deixa você que tenha a opção de você trabalhar como afiliado. Então, por exemplo. Existem get-shirts de pagamento. Plataformas que têm produtos. Que pagam comissão para você por cada venda realizada. Isso aí, para quem está aqui e tipo assim, que a pessoa às vezes já vende, é a maior imbecilidade. O cara está cansado de saber, tá? Está cansado de saber. Mas, talvez, ele não entende como funciona o jogo. Então, a primeira coisa é que você tem que conhecer uma plataforma. Quando você for fazer o cadastro na plataforma, por exemplo, é igual utilizar a Bripe para poder vender o produto físico e utilizar a Hotmart para vender produto digital, que é o Zinfoproduto. Na plataforma, ela tem diversas ferramentas que dá para você usar no seu processo. Mas, na maioria das vezes, o que você faz? Você vai lá, faz um cadastro na plataforma, vai na loja, tem uma porrada de produto lá. Você escolhe qualquer um produto, só por causa que paga uma comissão boa e clica e vai no outro dia achando que vai ganhar dinheiro e ficar milionário. Vai prender horrores. Não é assim. Primeira coisa, pessoal, que eu falo a todo mundo, é você fazer o cadastro na plataforma e fazer o setup. O que é o setup? Você vai lá e vai cadastrar suas contas bancárias, validar o responsável, tudo certinho. E agora você vai fazer um outro exercício. Vai clicar em todos os links que tem na plataforma e ver o que tem disponível para você. O que faz uma plataforma ser boa ou ruim não é ela aprovar mais cartão ou menos cartão, que muita gente pensa que é assim, não tem nada a ver. É os recursos que ela tem disponível para você trabalhar. E esses recursos que vai fazer com que você tenha um ROI maior na sua operação, tá? O que é um ROI para quem está chegando agora? É você ter um retorno maior sobre o investimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você trabalha com anúncio online e colocou, por exemplo, lá R$100 hoje para você fazer vendas. Se você utilizar as ferramentas e entender o jogo, você pode fazer R$500, R$600 com R$100. Então, você vai ganhar, tipo assim, se você fizer R$600, você vai ganhar R$500 de lucro em um dia trabalhando na internet. E é possível, tá? É super tranquilo isso aí, beleza? Agora, vamos lá. O que acontece? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar sobre a plataforma. Vamos lá. Se você fizer o cadastro da plataforma, turma, você vai começar a entender como que funciona lá dentro. Por exemplo, tem a área que tem a parte de relatório, que é bom você entender como que funciona. Detalhe da venda. Tem alguma ferramenta própria dela, por exemplo, você poder entrar, tipo assim, em contato com o cliente depois pro WhatsApp, que ajuda muito na sua operação. Tem algumas que não tem, por exemplo, a Hotmart, você é feito a pago, é pago à parte. Na Bripe, é de graça, ponto positivo, entendeu? Tem os tipos de onde você vai filiar o produto. Tem os recursos de você fazer as campanhas do produto, tá? No produto, o que acontece muito na Bripe, pra você colocar os seus pixels. Então, você percebe o tanto de informação que tem só na primeira fase e você começa a anunciar? Então, por exemplo, tem várias coisas que você precisa fazer antes de ir lá pro campo de batalha e subir o anúncio. Não é só ir lá pegar um link lá e rodar um anúncio e falar, agora vai dar certo, tá fazendo errado. Você tem que primeiro entender que é a plataforma, tá? Teve uma pergunta aqui, ó. O rapaz perguntou o seguinte. É... Pera aí, deixa eu ver aqui o que ele perguntou. Se tem que ter CNPJ, beleza. O que acontece? Você pode começar a trabalhar lá, anunciando, fazendo o cadastro com o CPF. Não tem nada a ver. É super tranquilo. Só que tem um limite de saque. Então, vamos imaginar o seguinte. Que você tá vendendo e fez R$10 mil de comissão. Na plataforma, normalmente, é o seguinte. Quando você tem R$10 mil que precisa sacar, se é CPF, você vai ter que ter o CNPJ pra sacar mais. Porque no CPF você vai poder sacar só um limite de R$1.900. Entendeu como que funciona? Fala, Matheusão. Ó o homem aí dos produtos aí. Os produtos estourados aí. Daqui a pouco vão chegar nos seus produtos aí, Matheus. Fica aí. Fica calmo aí. E aí, pessoal. O que acontece? Então, você precisa fazer esse setup primeiro antes de começar a fazer seus anúncios lá no Facebook. Primeiro você tem que fazer isso aqui. Você tem que entender. Você tem que fazer campanha do produto. Se afiliar um bom produto e por aí vai. Beleza? Você entendeu todos os itens que tem na plataforma, pessoal? O que acontece? Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai já pra um outro passo. Que é o quê? Aprender a escolher os produtos pra poder vender. Então, por exemplo. Onde você vai escolher os produtos? Você vai lá na loja, tá? Na Bripe tem que ser do lado a loja. E vai ter vários produtos ali pra você poder anunciar. Agora você tem que prestar bastante atenção. Como que você escolhe um produto bom? Só pra você ter ideia. Vamos lá. Deixa eu tomar água de novo que tá... Hoje tá meio abafado. Pera aí. Então, vamos lá, pessoal. Como que você vai escolher um produto bom? A primeira etapa, você fez aí o cadastro na plataforma. Beleza? A segunda etapa, depois que você fruticou ela todinha, já cadastrou o responsável, fez tudo, é você escolher um produto. O que as pessoas enganam muito? Eles vão na plataforma e vêm lá, tipo assim. Ah, o produto tá top ali, da galáxia ali de foguinho. Eu vou escolher ele. Você pode levar isso aí como, vamos dizer assim, entendimento pra escolher um produto. Hoje teve um rapaz que perguntou pra mim assim. Se é melhor vender um produto que tá muito acima ou um produto oculto. Eu expliquei pra ele as duas coisas. Se você vende um produto que tá muito acima, você vai fazer uma venda mais rápida. Tipo, a sua primeira venda, ela vai ser bem rápida. Porque esse produto já é conhecido. Se você vende um produto oculto, você vai ter um ROI maior. Porque tem poucas pessoas, vamos dizer, anunciando aquele produto. Entendeu? Então, tipo assim, esse pode ser um critério que você pode usar. Agora, qual que é o critério que você tem que prestar muita atenção? Quando você vai afiliar um produto, ver se esse produtor, que é, no caso, o dono do produto, ele tem o suporte. Entendeu? Porque você vai vender um produto. E aí, como que vai ser depois? Tipo assim, vai ser entregue? Se você tiver uma dúvida, como que vai ser? Você tem que tá pensando isso aqui tudo. Por isso que eu comentei aqui que o Matheus tá na live aí, que entrou. Que quanto é? Os produtos que é dele, ele dá um suporte ali pro afiliado. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa comprou lá um produto e o produto não chegou. Aí você vai ter o suporte, você vai entrar em contato. E pode acontecer se você ver um produto lá na plataforma que é muito top e você não ter suporte nenhum. O que vai acontecer? Você vai tá ali, tipo assim, mandando ali o seu lead ali pra um produtor, que ele vai fazer, você vai fazer a venda, vai ganhar sua comissão, mas se caso ele não entregar o produto ou se você não tiver um suporte, o que vai acontecer? Você vai ter uma dor de cabeça danada, porque a pessoa vai te mandar mensagem, ou então o produto é ruim, ou chegou estragado. Então, na hora de escolher um produto, você tem que também observar isso aí. Não só a questão de se ele tá muito acima na plataforma ou coisa do gênero. Você tem que acessar um produto que você vai ter um suporte pra poder trabalhar com ele, entendeu? Se não, não adianta você ficar ali tentando, por exemplo, vender um produto que não tem suporte, às vezes nem tá entregando, pessoal. O que acontece na plataforma tem produto que o cara cadastrou lá há milhões de anos atrás lá e o cara nunca vendeu, aí você vai tentar vender lá, você tá arrumando a confusão. Você não vai conseguir, vamos dizer, deslanchar o seu negócio ali, que você não vai ter suporte nenhum, tá? Presta muita atenção em você também não escolher um produto, tá? Outra coisa, pessoal. Quando um produto é muito bom que tá vendendo ali, acontece muito as pessoas fazerem cópia dele, que as pessoas tipo assim, falam, ah, vou fazer uma cópia que eu vou vender, um produtor lá, né, maldoso e tal. E às vezes não funciona dessa forma, que ele faz uma cópia, uma cópia ruim, aí vai ficar a confusão danada, você pode cair numa dessas também e acabar ficar rodando ali, um exemplo de tráfico à toa, e aí também não é legal, tá? Não é legal. Então, por exemplo, você fez a primeira parte, você tá aqui, se inscreveu na plataforma lá, tá tudo certo, aprendeu a mexer em tudo ali, ok? Já fez seus cadastros, validou a responsável, já aprendeu como que faz uma campanha lá dentro lá, configura a campanha pra depois colocar a Pixa, já clicou na aba ferramenta, que tem várias, já descobriu que lá tem um link de abandono de checkout pra você, tipo assim, chegar lá e poder entrar em contato com o cliente que não finalizou a compra, seja até expert ali dentro. Você vai na aba loja, agora você vai começar a ser expert ali dentro da aba loja pra poder escolher um produto bom pra vender. usando sempre esses critérios, assim, não pega um produto, às vezes, que tá muito lá no fundo lá, que você nem sabe quem é o dono, nem nada, entendeu? E também você tem que ficar de olho nisso aí, se quando você vai escolher um produto, se você tem um suporte ali pra você resolver qualquer tipo de dúvida que tem durante aí o seu processo de venda. Isso é muito importante pra você poder escalar. uma coisa você vender uma vez, ganhar sua comissão, outra coisa você vender pra pessoa duas, três vezes, ou vender o produto milhares de vezes. Então, vamos imaginar que você tá começando agora. Você fez uma venda, uma vendinha, beleza, você ganhou sua comissão. E se você começar a fazer, tipo assim, 100, 200, 300 vendas, como que vai ser o seu suporte depois nisso aí? Que aí que também tá a grama, é você dar atenção ao seu cliente pra quando ele entrar em contato com você, você conseguir vender de novo, entende? Então, por exemplo, você já captou o lead, ele te fez uma compra, você tem um produto que é legal, que o produtor é legal, quando a pessoa for comprar de novo, ela vai comprar na sua mão. Agora, imagina se você vender um produto que nem foi entregue, você jogou o dinheiro fora nas suas campanhas, ok? Então, você tem que prestar atenção nisso aí, beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? Manda aí. Manda alguma dúvida que eu estiver aí que eu vou responder. Deixa eu tomar água de novo aqui, pera aí. É, já, já a garrafinha seca, cara. Hoje tá meio, meio bravo, cara. Tá meio bravo isso aqui, entendeu? Então, beleza. Tá tudo certo, né? O outro perguntando se você traz direto ou muda a estrutura. Calma, vocês vão chegar, calma. Relaxa, turma. Vocês estão muito desesperados. Vocês já querem chegar no Ibando chutando pro gol. Calma. Vamos chegar nessa parte aí, gente. Primeiro, vocês têm que entender como que funciona, sacou? Tem que entender primeiro como que funciona aí. Senão, depois não adianta, você querer fazer isso aí. Então, beleza, pessoal. Presta atenção. Vamos lá. Você já está na plataforma, você escolheu um produto. Aí tá top o produto ali, você já vai vender o produto. Aí, a gente precisa usar uma ferramenta pra poder encontrar cliente. Então, tipo assim, muita gente pensa assim. Ah, eu vou, um exemplo. Eu vou pôr um dinheiro no Facebook, o Facebook vai me devolver o dinheiro. Cara, isso não existe. Quem devolve dinheiro sem trabalhar é banco. Você pega lá um dinheiro, coloca no banco, o banco te paga 100% no dia atual. Ele vai te dar dinheiro sem trabalhar. No Facebook, não. Então, o Facebook, ele não dá dinheiro a ninguém. Ao contrário, ele vai tomar o seu dinheiro lá no Facebook. Você vai pagar pra ele. Você vai comprar informações do Facebook ali de pessoas que estão navegando ali. Então, por exemplo, quem só navega no Instagram e Facebook, isso é o produto. Que vai ser vendido pros anunciantes. A lógica é essa. O Facebook, vocês têm que entender o quê? Ele é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta de comprar pessoas. É só isso. Vai comprar informação de pessoas, vai estar encontrando as pessoas certas pro seu produto, tá? Naquele momento que você escolheu o produto lá na Bripe lá, que você vai vender e tal, é importante você fazer o seguinte. Você começar a estudar o produto, pra que que serve, como que funciona. Tudo isso pra você começar a desenhar na sua mente ou no papel que for, o tipo de cliente que vai comprar aquele produto. É mais ou menos assim que funciona. Antes de você até subir o anúncio, você já tem que ter uma ideia, fazer um avatar daquele cliente que vai comprar o produto. Não adianta você pegar ali, tipo assim, um produto qualquer e... Ah, não. Agora eu vou vender esse daqui que tá vendendo. E vou lá pegar um anúncio e colocar lá qualquer idade, qualquer tipo de pessoa que vai vender, que não vai não. Não é assim que funciona não. Você vai jogar dinheiro fora, tá? O Facebook, ele não vai aliviar pra você, cara. Porque o Facebook, ele não é pai nem mãe de ninguém. Ele tá ali pra vender e vender informação. E você vai pagar por ela. Então, basicamente é isso. Então, você escolheu o produto, você vai começar a imaginar o tipo de cliente que é pra aquele produto. E agora você vai na ferramenta, na ferramenta Facebook. Ela não vai te dar o dinheiro de vó. Ela vai encontrar as pessoas que você definiu como potencial cliente pra você. Então, o Facebook é ferramenta, tá? Aí no Facebook, o que que muita gente faz? Eles têm uma dúvida tremenda. A gente pergunta assim, ah, quantos perfil precisa ter? Ou então, quantas contas de anúncio tem que ter? Eu posso anunciar no meu perfil normal? Eu tenho que ter uma BM? Quantas contas de anúncio? Como funciona? Eu pago todo dia? Eu tenho que ter 100 reais por dia pra poder anunciar? E na verdade não, pessoal. O que acontece? No Facebook, você começa a anunciar com um dólar. Então, tiveram assim que alguma coisa hoje. Então, colocar 6 reais por dia, você já vai anunciar no Facebook. Você pode começar com 10 reais, 15 reais. Pra quê? Pra você ter tempo de tela. Não tem como, tipo assim, você começar a anunciar no Facebook e não colocar dinheiro pra treinar nele. Tipo assim, você já vai fazer uma conta efesiva e colocar 100 reais. Você vai perder os 100 reais. Então, você pode começar com 10, 15, 20 reais pra você ver como que funciona. Você pega tempo de tela. Então, por exemplo, você vai lá e começa a entender como funciona as campanhas e tal, certinho, e você coloca pouco dinheiro. E aí o pessoal pergunta, tem que ter muito perfil? Tá, tem que ter. Depende da maneira que você trabalha, tá? Eu tenho 3 perfil que eu utilizo hoje pra me fazer uma operação. Se algum cair, aí eu arrumo outro. Já aconteceu de cair, arrumo outro. Mas eu não gosto de ter muito. É a minha maneira de trabalhar. Tem gente que tem 80, 100, 200. É a maneira que eu tenho de trabalhar. Cada um trabalha da maneira que dá mais certo. Eu tenho pouco porque eu acostumei a trabalhar dessa forma. Tá ok? Então, o que acontece? Você tem que estar sempre pensando que o Facebook é uma ferramenta. Você for lá no seu Facebook, se você não entende nada de anúncio, o que você vai fazer? No Facebook, tem na parte de baixo, assim, uma parte que é, tipo assim, criar anúncio. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, que depende da atualização que você tá entrando hoje. Você vai entrar lá e você vai criar uma conta de anúncio no seu perfil pessoal. Não vai fazer BM agora. Por que você não vai fazer BM agora? Porque você tem que começar a anunciar no seu perfil, por Facebook entender que você é uma pessoa real. Então, você coloca um cartão de crédito ali, paga os anúncios ali de 20, 30 reais ali. E depois que você estiver anunciando ali um certo tempo ali, vamos colocar ali 20 dias ou um pouquinho mais, seu perfil tá belezinha, vai ter aquelas coisas de atividade em comum, essas coisas. O que vai acontecer? Você vai poder fazer uma BM, que seria o segundo estágio de anúncio. O que seria BM? Seria, por exemplo, quando você já tem uma empresa. Vou imaginar o seguinte, você tá na cidadezinha lá e você abre uma lojinha de doce, né? E aí, cara, você é na lojinha de doce, você é um empreendedor que vende de porta em porta. Você não é empresa ainda. Mas aí, você começou a ganhar dinheiro, você abre um CNPJ. Consegue entender a lógica? Então, por exemplo, você começou aqui no Facebook como pessoa física, colocando 10 reais ali e tal. Você começou a ganhar credibilidade no Facebook, agora você tem uma BM. O que vai acontecer? O seu perfil vai ficar forte. Por isso que acontece eu ter pouca conta de anúncio, porque eu sempre faço esse processo e pra mim deu super certo. Tem gente, tem mulher. Show de bola, tranquilo. É a maneira que tem de cada um trabalhar, tá? E aí, o Facebook, pra quem não entende, depois que você começa a anunciar, você vai ter uma outra visão do Facebook. Você não vai ser mais aquela tela que você fica vendo a galerinha navegando. Aí, você vai entender que lá no Facebook você consegue comprar informações e anunciar pra aquelas pessoas, encontrar as pessoas. E aí, no Facebook, é a mesma coisa que você fez lá na Bride. Você vai começar a clicar em tudo que tem direito ali, pessoal. Ó, você vai ver como que cria a página, pixel, tudo que você puder clicar, você clica. Por quê? Esse tempo que você tem de ficar mexendo ali, é o que vai te dar a qualidade na hora de trabalhar. Porque você vai ter, tipo assim, acesso a várias ferramentas que, às vezes, ninguém nunca falou que sim. Então, quando você começa a clicar, você vai ver, olha, isso aqui dá pra fazer isso, isso aqui dá pra fazer isso. E você vai pegando o quê? Tempo de tela. Então, agora você já domina duas partes. A Bride, a plataforma, sabe, escolheu um produto, já conseguiu imaginar o cliente pra aquele produto. E você conhece a ferramenta Facebook. O Facebook, quando você começa a anunciar, ele vai mandar agora pra outro local. Porque a pessoa não vai comprar no Facebook, porque o Facebook não é loja. Ele é avenida. Vamos imaginar assim. Você tá aqui, você tem uma loja, tem a vitrine e tal, e as pessoas passam na rua e entram na sua loja pra comprar. Vem na vitrine, na sua loja pra comprar. Então, o Facebook é como se fosse uma avenida. Consegue entender? Então, tipo assim, você vai comprar pessoas que passam na avenida Facebook, como se fosse assim. Essas pessoas vão sair do Facebook e vão entrar em contato com você. De duas formas. Você pode estar atendendo as pessoas pelo WhatsApp, que é o mais comum e o mais barato. Ou mandando pra um site, que é uma página de venda. Essa página de venda tem que estar bem configurada pra poder vender sozinho. É um pouco mais complexo de fazer dessa forma, tá ok? Tem alguma dúvida? Tô falando rápido. Vocês falam, tá pessoal? Deixa eu ver aqui umas perguntas que tem aqui. Sou Gilmar Souza. Você usa 4G ou Wi-Fi? Eu uso Wi-Fi, Gilmar. Eu sempre uso Wi-Fi. Pera aí que o Dinho tá falando aqui. Nesse caso, existe uma forma de fazer anúncio sem cair. O Face, só você fazer os anúncios dentro das políticas. Aí não vai ter como cair, né? Se você andar fora da lei, você vai cair. Tem regra, né? Vamos dizer assim. Eu tenho conta aqui, inclusive, ó. Quem tá na live que já anuncia, eu tenho uma conta aqui pessoal minha que eu já anunciei tanta coisa nela. E até hoje ela funciona belezinha. E o que que acontece? Acaba que ela é uma conta que tem um score bom, né? Eu não dou trabalho pro Facebook. Vamos dizer assim. Ô Hilbert, dica importante, aquecimento do perfil. Isso aí, cara. Muita gente não faz. Júnior Castro. Danilo, você atende X1. Você fica o dia todo em frente ao PC? Exatamente. Tem que atender. Cara a cara. É o máximo o quê? Danilo, com o orçamento baixo dá pra vender, com o valor maior? O Face entrega a lista mais qualificada? Cara, entrega. Você vai entrar em faixa de leilão. Isso aqui é muito interessante, ó. Acaba que aí vai ficar saindo um pouquinho aqui do que eu tava explicando, mas vamos lá. O pessoal fala assim, ah, mas dá pra vender, por exemplo, com o orçamento de 30 reais? Porque tem gente que coloca mil, dois mil, tipo assim. Dá sim. É leilão. Então, por exemplo, se você anuncia com 35 reais, ó. Mais uma venda. Vou pintar. Se você anuncia com até 50 reais, então tem faixa de leilão. Se você anuncia mil reais de orçamento diário, você vai concorrer com a galera que põe ali mil reais, dois mil reais por dia. Então, tipo assim. São público diferente. Aí as pessoas falam assim, ah, que o cara põe mil reais e ele vende muito. Cara, deixa eu ser sincero pra você aí. Se você pegar uma campanha sem saber nada, só colocar a idade, colocar mil reais. Se não sair uma venda, tem que bater na sua cara. Pular pelo telefone assim, dar um thundercast, não sei, e pronto. Porque não tem como não, ó. Só se você imaginar. Vamos supor que você pega um curso por mil impressão de dez reais, faz a conta aí na sua calculadora, pra quantas pessoas que vai mostrar com mil reais. Aí você me fala. Até qualquer anúncio que colocar lá vai vender. Não tem como não vender. Não quer muito dinheiro você tá colocando, entendeu? Tipo assim, você vai meio que endoidar o Facebook. Seu anúncio vai passar pra Deus e o mundo. Uma hora vai acertar alguém que compra. Você pode até não ter retorno financeiro, né? lucro. Mas que você vai vender, você vai vender, meu amigo. Não tem como. Impossível você colocar mil reais e não vender, ué. Impossível. A diferença de 35 reais com o salário baixo é o quê? Você tem que ser mais assertivo. Por quê? Você vai colocar pouco dinheiro. É exatamente assim. Agora mil contas, rapaz, se você botar mil contas e não acertar, Deus é pai. Tem que mandar tratar, aprender. Senão não tem jeito não, ué. Vamos ver aqui. Faneu automático, depois explica isso aqui. Aqui, eu vou chegar nessa parte aqui, Fabrício. Eu vou deixar essa pergunta aqui que eu vou chegar nessa parte. Então vamos lá, pessoal. Aí, você tem... Agora você vai começar a fazer o exercício de casa. Vai começar a mexer lá no seu Facebook. E vai descobrir as funções que tem ali, tudo certinho. Vai entender como que funciona. Cada coisa do Facebook mesmo. Você clica lá, entra. Opa, esse aqui é pra isso. Aqui que eu crio página. Aqui que eu faço isso. Você vai ter um tempo de tela legal. Entendeu? Vai ter um tempo de tela. Começa a criar a campanha com 10 reais lá nos objetivos. E vê o que acontece quando você põe 10 reais. E assim vai. Você vai entender a parada direitinho. Depois disso aí, pessoal, que a ferramenta Facebook vai mostrar o seu produto ali. O seu, né? A sua imagem, a sua vitrine pra pessoas que tem tendência, né? Que tem o perfil que pode comprar. O que vai acontecer agora? Eles vão cair ou no site ou no WhatsApp. Aí, tem uma dica. Se você tá começando agora, você tem que vender no WhatsApp. O WhatsApp, ele é mais fácil de vender. Porque você vai tacar a cara com o cliente. Você vai poder quebrar a objeção dele até fechar a venda. Na página de venda, se você não tiver um conhecimento técnico bom, vai ser tipo meio que perda de tempo. Você vai jogar dinheiro fora. Você vai mandar pessoas qualificadas pra um lugar desqualificado. Vou dar só um exemplo. Já aconteceu das pessoas fazerem tráfego pra página no direto e a página do cara nem abrir, cara. Não aguenta entrar 10 pessoas aumentando o site que o site cai. Tá jogando dinheiro fora. Então, você tem que ter uma estrutura parruda ali pra poder aguentar a galera que tá chegando ali na sua página. E no WhatsApp, não. O WhatsApp é o quê? É tete a tete. Você tá ali, o cliente vem, o que você vai fazer? Você vai conversar com ele na venda normal. Você vai explicar os benefícios do produto, vai quebrar a objeção. Agora mesmo, o que aconteceu? Eu tava aqui atendendo uma cliente que ela queria comprar um produto pra pele, que eu rodo também. E o que aconteceu? Ela, numa simples conversa aqui, eu falei com ela assim que ela tinha uma dúvida na questão da pele. Eu elogiei a foda do perfil dela. Falei que ela já tem uma pele boa. Então, eu subi mais ou menos ali pra poder, vamos dizer assim, manter ali, né? A pele daquele jeito é evitar problemas futuros. Ela foi e gostou muito porque eu fiz aquele elogio, ficou mais próximo de mim no relacionamento e acabou fazendo a compra. Então, assim, se fosse no direto, não tinha esse contato. Por quê? No direto, o que que ia acontecer? A pessoa ia chegar até o site. Se não tiver as informações que ela quer lá, ela não vai comprar. É as informações simples. Por exemplo, quantos dias vai chegar o produto depois que eu pagar? Onde que eu vou rastrear o produto? Então, são coisas simples. Por isso que no WhatsApp ele converte mais, tá? Então, beleza. Quando chegou no WhatsApp, pessoal, o que que eu falo a todo mundo que você tem que aprender a fazer aqui, que é a campanha mais fácil? É você chegar no WhatsApp, você vai estar lá, tudo certinho. E na WhatsApp, você vai ter que começar a desenvolver uma técnica de vendas. Se você aprender a vender várias coisas, ou se você já tem o dom da venda, dificilmente você vai mandar a gente pro WhatsApp e não vai ganhar dinheiro. Porque no WhatsApp é venda. Você vai atender a pessoa, oi, como vai, tudo bem, aquela coisa toda. E essas campanhas, você vai começar com, gastando muito pouco, por exemplo. Você pode começar com 20 reais por dia, 25 reais por dia, entendeu? Se você fazer uma venda por dia, você já tá no lucro. Porque a comissão menor que tem no mercado é mais de 100 reais, né? Ou 90, ou 110, uma coisa assim. Então, se você gastou 20, você ganha 90. Todo dia você ganha 90 fazendo uma venda. Mas você tem capacidade de fazer muito mais que uma venda. Compreende como que é o processo? Aí, vamos recapitular só pra gente entender as coisas. Você precisa fazer um cadastro na plataforma, mexer nela pra lá e pra cá e aprender todos os recursos que tem nela. Depois, você vai escolher um produto usando alguns critérios que você vai analisar não só o ato na plataforma, mas também o tipo de suporte que o produtor te dá em questão de entrega, se o produto chegou ruim, essas coisas. Você vai analisar, vai fazer a sua conta no Facebook, que é uma conta de anúncio. E vai começar ali, entender o sistema usando 10 reais por dia só pra teste mesmo, pra você ter tempo de tela. Depois, você vai fazer uma BM, quando você já começar, já estiver anunciando. Passa a aula em uns 20 dias, você faz uma BM, pra você ter mais qualidade na sua BM ali, porque o seu perfil é um perfil real. E depois disso, você vai mandar as pessoas pro WhatsApp, você vai aprender um pouco sobre vendas. Então, tipo assim, tem todo um trajeto pra você fazer. Se você ficar, um exemplo, vamos dizer assim, pulando a etapa, só achando um vídeo que faz campanha, sem nem entender a plataforma, pode acontecer de quê? Você fazer uma campanha muito legal, e quando você for mandar o link de frato, você nem saber qual link que manda, ou se tá com o Pix, ou se não tá, ou se aquele é promoção. Você vai ficar todo perdido. Aí você vai ficar com raiva, ansioso, e falar que o treino não funciona. Porque você nem aprendeu a mexer na plataforma primeiro. Ou então, por exemplo, você fez uma venda, você nem validou o seu cadastro pra poder sacar o dinheiro pra você pagar mais anúncios. Aí você fala, a plataforma não vale nada. Entendeu o esquema como que é? Ou então, por exemplo, a plataforma bloqueia os cartões. Às vezes você fala assim, a plataforma é ruim que nega cartão. Na maioria das vezes é fraude. Porque é um cartão clonado, a pessoa tá passando o cartão de outra pessoa. É coisa de segurança, que qualquer plataforma vai fazer a mesma coisa, entendeu? Pera aí, pessoal. Deixa eu tomar mais água aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, então. O que acontece? Às vezes, eu falando assim, direto, sem parar, fica um pouco complexo. Aí vocês têm que falar comigo se deu pra entender o que eu quero passar aqui de informação. Porque, tipo assim, é a segunda vez que eu tô aí, né? Na live, né? Fazendo essa live. Vou fazer toda semana. Se vocês falam aí se deu pra entender. Se não deu, aí eu vou começar a responder essas perguntas que o pessoal tá mandando. Tem muita pergunta interessante. Tem pergunta aqui até de Kinect, afiliados, essas coisas, entendeu? Aí tá dando pra entender, pessoal? Mais ou menos? Ou não? Tá ruim? Tá bom? Depois vocês me falam aí. Eu gosto de usar sempre como exemplo, entendeu? As coisas. Mas talvez eu usei o exemplo que fica... Não dá pra pessoa acompanhar. Pode acontecer isso aí também. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver uns comentários aqui. Pera aí. Vai falando aí, pessoal. Se tá dando pra entender. Ó, mais uma venda. Eu vou pintar. De que a pouco eu vou... Vou pintar o ao vivo. Beleza? Vamos lá. O Andrézinho. O Andrézinho. Você até mandou essa pergunta, né, cara? Hoje, só que eu não li, cara. Mas eu vou te responder esse aqui, já que você perguntou. O André perguntou assim. Danilo, o que você fala sobre otimização de região? Como funciona a metrificação? Cara, o que acontece? Isso aí é um pouco mais complexo pra poder ficar explicando assim, né? Não é live, mas eu vou dar só um exemplo pra você. Vamos imaginar que você trabalha com produto. E você vai dividir o Brasil em região ou em estado. Eu prefiro dividir em estado, tá? Você vai ter que fazer o quê? Começar a analisar. Aí você vai ter que ter um volume de venda. Que não dá pra você tomar uma decisão com 10 vendas. Você tem que ter muita venda. Vamos colocar 200 vendas pra você começar a analisar. Você vai começar a observar qual os estados que saem mais vendas no objetivo que você quer. Vamos imaginar que você quer o objetivo de cartão. Ou você quer boleto. Ou você quer Pix, né? Às vezes você converte bem o boleto na região. Então são vários fatores que você tem que analisar. Feito isso, cara, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele criativo que deu certo e vai subir uma campanha pra aquela região. Pra aqueles estados. Aí você vai fazer exatamente a mesma coisa que você já faz no Brasil aberto. Só serve pra estado. Aí você vai analisar a métrica. Pode acontecer de dar muito bom, pode acontecer de dar muito ruim. Por quê? Às vezes os dados que tem no Pixel, ele não tem dados suficientes pra tomar uma decisão dessa de remover pro estado. E também acontece, às vezes, ele tem muitos dados. Aquela campanha que tá pra estado específica, ela tem um CPA muito alto. E aquela que tá pro Brasil, tem um CPA melhor. Por quê? Como ele tem muito dado carregado aqui no Pixel, o que vai acontecer? Ele vai usar naquele montante maior que tá Brasil, que tem muita gente. Ele vai escolher melhor o comprador do que quando você afunila. Entendeu? Então, tipo assim, vai muito também de teste. Você tem que conhecer seus dados. Lá naquele... Não sei se você tem, André, aquela planilhazinha que eu vendo lá no meu link. Lá tem uma aulinha que eu mostro que está aí os dados lá. E filtro, essas paradas tudo. Acho que você já sabe fazer isso. Nem precisa ficar explicando isso, não. Como você sabe, você já tá anunciando há muito tempo. E o que acontece? Você pode usar lá e também você pode usar outras ferramentas que faz isso. Entendeu? Que entende como que o cliente tá. Qual que é o estilo do cliente pra aquele tipo de coisa. As várias ferramentas fazem isso. É um pouquinho mais complexo, tá? Não é tão simples assim a gente falar assim. Não, faz isso aí que vai dar certo. Mas só que isso aí também ajuda demais. Por quê? Você vai entender que tem produto que ele tem uma convenção maior pro estado. Um estado específico ali, por idade, estado e até dispositivo. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu rodava um infoproduto que ele vendia muito pra quem tinha iPhone. Então tinha muita campanha minha que era só pra iPhone. Eu tirava o Android fora. Entendeu? Aí eu conseguia um CPA baratinho e conseguia escalar. Que às vezes o que acontece? Você pode ter uma campanha que às vezes de dia, ela dá um CPA tipo de 10, 15 reais. Você fala, nossa, daqui tá top. Vou tentar dinheiro. Mas você tá começando o dia. Entendeu o esquema? Você não sabe como vai ser o resto do dia. Então você tem que ter esse cuidado aí em não de analisar. Você analisar muito rápido daquela questão de prejuízo. Não dá muito resultado. Respondi sua pergunta mais ou menos. Se não, depois você fala no comentário. Beleza? Rodrigo Oliveira. Pelo que entendi, para escolher um produto, basta ter o suporte e ser conhecido. Cara, você tem que ter um produto que seja conhecido e você vender mais rápido. Se ele for um pouquinho desconhecido, você pode escolher também. Ele vai demorar um pouquinho mais vender. Vai ter um rolho maior. Só porque tem pouca gente anunciando. Mas é importante você ter o suporte do produto, tá? Porque às vezes o produto atrasa, envia. É bom você saber para quem você vai cobrar, né? Você não tem problema com alguém notizado, entendeu? Senão é muito chato você vender uma coisa que não entrega. O Marcão, quem sabe, faz ao vivo. É isso aí, Marcão. Olha o outro, cara. Entrega a tua organização de campanha mesmo. Cara, eu posso falar que minha campanha é de caba rápido. Você tem uma ideia? Tem uma vez que eu fui numa live lá mesmo do Matheus, cara. Eu mostrei até meu criativo. Eu não lixo isso, não. Então, aqui, amigo, presta atenção. Você tem que imaginar como você vai fazer. Para cada produto existe um tipo de organização de campanha. Então, por exemplo, se eu quiser testar um criativo e me tomar decisão mais rápida, eu faço uma campanha, dois conjuntos e dois criativos. Ou então faço uma campanha, dois conjuntos e um criativo em cada. Ou então faço uma campanha, um conjunto e dois criativos. Depende do tipo do criativo. Se ele for muito diferente um do outro. Se ele for só uma variação, por exemplo, muda só a cor da letra. Isso aí tudo influencia, entendeu? Então, tipo assim, por isso que às vezes, pessoal, o que acontece? Fala todo mundo que o tráfico, se rodar o tráfico pago, ele não é tão simples de ensinar. Você tem que ensinar a pessoa a pensar fora da caixa. Aí a pessoa consegue ter um resultado melhor. Entendeu? Mas você é tranquilo. Respondi isso ou não? Você comenta aí, tá? Por o caso. Caramba. Responde aí, mano. Eu não consigo nem fazer o nome. Ô, Andrezinho. Respondeu. Valeu, André. Rosa Rosiana. Você faz um 1, faço. Um 1, faço. Um 2. E faz 2, 1. 1, 2, 1. Essas vendas canais são vendas que você fechou antes e o cliente ficou de pagar. Não, é ao vivo, no direto, amigo. Porque eu rolo direto também, entendeu? Beleza. Deixa eu ver mais aqui. Qual o KINAI para ter o CNPJ para afiliado conseguir sacar? Cara, você pode ter... Só você ter um CNPJ, você já saca, né? Mas você tem o KINAI específico para afiliado. Eu tenho que ir pegando aqui. Eu vou deixar ele até salvo, cara. É 7, 4, alguma coisa. Intermediações de alguma coisa. Intermediações de pagamento. Não, pagamento não. De vendas. É uma coisa assim. Deixa eu olhar aqui. Acho que o Alan até falou no outro lado e deixou salvo aí. É 7, 4, 90, 1, 0, 4. Atividade, intermediações e agenciamento de serviço. E você usa isso daí. Esse daí só tem no Simples Nacional, tá? Não dá para ser MEI, não. Mas aí, para você estar começando, se você quiser ser MEI, você põe um outro mais simples. Depois, você pede um contador para acertar que você... Organizar para ser a sua parte tributária, tá? Que às vezes você dá algum BOzinho, você já sabe como vai resolver. Tá na automática as vendas? Tá, Cris. Na automática eu tenho também. Valeu, André. Quanto foi que você descobriu dar para vender para o público de adivitorial que fica armazenado no Pixel? Wilbert. Cara, isso aí é o seguinte. Acho que nós até conversamos sobre isso, né, Wilbert? O que acontece? Você tem que criar um funil de vendas, né? Para você começar a ter um retorno sobre investimento maior. Então, vamos imaginar o seguinte. Você tem uma imagem que ela não conecta com o distinto de página. Ela conecta, tipo assim, com a curiosidade. Essa pessoa, ela entrava e se caísse na PV, na parte de vendas, ela não ia comprar, porque ela está curiosa. Consegue entender? Então, o que que acontecia? Se eu mandasse para o adivitorial e adaptasse o adivitorial combinando com aquele criativo, porque eu sabia que um criativo tinha um CTR alto e clique barato, a pessoa ia nutrir de informação de adivitorial e depois só fazia um remarket para ela. Então, assim, foi num produto que eu vendi, um infoproduto que eu descobri isso. Aí eu comecei a fazer isso aí e dá muito certo. Até hoje, né? Sempre vai dar. Deu certo, não muda, não. Faz a mesma coisa sempre. Entendeu? Porque o Pixel, ele tem armazenamento de dados. Ele não aprende. Ele armazena dados. Então, quando mais dados você colocar, mais sniper vai ser. Mais assertivo, né? Fabrício, campanha WhatsApp e mais de um vídeo. Você pode usar os dois, Fabrício. Dá certinho. Isaac Araújo, você compartilha o Pixel? Você quer falar de uma BM com a outra? Se for, sim. Eu compartilho. Você acredita que tem pouco tempo eu não fazia isso? Cada BM tinha um Pixel, entendeu? Eu deixava os três instalados, né? Ronei, mostra o Criativo seu aí. Lá no link, lá na... Eu vou te dar uma sacada maior. No link da minha view tem a planilha que tem a aula de Criativo. Lá tem o Criativo que eu vendi 700 mil reais. Pode copiar aí, lá. Vamos lá. Ai, Jussara. Joia demais. Consegue? Sim, Jussara. Sabe a pergunta se ela consegue vender nos Estados Unidos? Com certeza. Do mundo inteiro. Você tem ideia? É até engraçado. Eu já fiz vendas de um produto físico pra pessoa de outro país porque eles comprou pra parente que tava aqui no Brasil. Eu tenho um relatório aqui dos países que eu já vendi. Aí foi até o Cúrcuma. Qual o objetivo de campanha? Cara, você pode usar dois objetivos. Você pode usar engajamento que vai vir a galerinha lá de mensagem ou tráfego pra site também dá. Você põe o link, entendeu? Vai ficar gravado? Vai lá no YouTube. Já escreve lá, tá? Lá que tá bombando. Obrigado, cara. Ajuda aí, gente. Vai mandando aí pra mais gente. Se ficar dando certo, eu vou vir mais vezes aqui, tá? Valeu, Lucas. Por nada. Vai ficar gravado. Usa a automação pro WhatsApp. Por exemplo, eu tô até desenvolvendo uma topzera aí. Baratinha aí pra vocês aí, tá? Dica pra criativo com intenção. Os criativos. Alguma dica para criativo quando a intenção deles é pra X1? Com certeza. Quando é pra X1, cara, você tem que deixar muito explícito que depois dali vai vir o X1. Vai vir o WhatsApp. Lá na linha da B. Eu tenho uma aula que eu explico também, tipo assim, qual o destino de cada criativo. Não é que eu tô querendo te vender você planilha essas coisas, não. Mas se você puder, se não puder agora, depois você compra. É baratinha. É cento e poucos reais. Lá tem uma aula que eu explico isso aí. Cada criativo é um destino, tá? Se eu não tiver agora, não precisa comprar, não. Não aperta a pressão. Não vende nada pra comprar, não. Na hora que você tiver de bolsa, você ganha uma troca aí. Se você tiver, você vai comprar porque você vai aprender umas coisinhas legais lá. Fabrício, respondeu duas perguntas? Fala aí, ué. Converter mais, talvez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Luiz, Felipe, CBO funciona pra campanha de zap? Sim, funciona, cara. Tem muita gente até onde entender o que é CBO, bicho. Hoje até advém-se de campanha, nem escrito CBO mais. O que acontece? É simplesmente assim, vou dar uma explicação bem simplesinha pra você entender o que é BO e CBO. Na BO, você põe uma campanha e põe, mais ou menos, vários conjuntos. Cada conjunto, você põe um dinheirinho ali. Então, se for, você põe 15 em um, 20 em outro, 50 em outro, tal, tal. Aquele conjunto ali que deu mais, mais certo pra você, você vai põe mais dinheiro, duplica, tipo assim. Então, você vai tomar a decisão, certo? O que é que o CBO faz? Você vai pegar esse orçamento todinho e colocar na campanha. Agora, o Facebook, com a inteligência dele e do Pixel, com os dados armazenados no Pixel, ele vai decidir pra você. É só isso a diferença. Entendeu? Não, não tem nada de mais. É só isso. Você tá deixando o Facebook escolher. Ele que vai definir pra onde vai colocar o orçamento, né? Baseado nos dados que ele já tem. Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. No começo da sua jornada, não respondi o WhatsApp. Danilo, no começo da sua jornada, quando o cliente não respondia o WhatsApp, você ousava ligar pra ele? Ou usava a descer, né? Então, cara, eu não sou muito de ligar pra cliente, não, tá? Mas funciona demais. Quem liga aí tem muito resultado bom, tá? Eu não vou nem saber pronunciar esse nome, não. Mas, me sai, nem sei como é que pronunciar esse nome. Segue o script de venda no WhatsApp? Não, cara. Eu vou atender na galera, tá? Vamos ver mais aqui. Ah, o doutor... Rico... É, cara, Drico, eu não sei como é que conhece, ele é Cedriano, né, cara? Depois você manda isso, eu falei certo. Eu achei isso mesmo. Você já comprou, top, legal. Eu vi mesmo seu nome lá. Ah, entendi. Danilo quis dizer se você tem BM matriz de Pix. Cara, eu não tinha. Igual eu te falei, agora eu tenho sim. Eu tenho uma BM que eu guardo meus Pix, mas eu não tinha, não. Essa ferramenta aqui que você perguntou se funciona, tem menos bloco? Nunca usei, tá? Não sei o que é isso, sinceramente. Ah, tá. O que converte mais respondendo em áudio ou texto? Então, cara, vai de cada estratégia. Eu não mando áudio, não, por quê? Como eu atendo muito cliente, se eu mando áudio e depois o cliente entra em contato comigo, eu não consigo acompanhar em que nível que eu tava com a conversa. E no texto, eu dou uma passadinha ali de mensagem, rola um pouquinho, eu já sei onde que eu tava, entendeu? Só por isso que eu não mando áudio. Aí eu prefiro atender pro texto mesmo, entendeu? Cláudia Barça, no CBO você coloca quantos conjuntos? Cláudia, dois, três, acho que eu não coloquei mais de três, pra ser sincero. Alan, Danilo, todo criativo do X1 recomenda colocar nele no WhatsApp? Fale conosco. Com certeza, Alan, com certeza. Tem que ter pra saber o que vem depois. Leidiano, como configurar um bom funil do Automark no Vox? Aí você vai ter que ir aprendendo de acordo do tipo de lead que vai chegando pra você. Não tem como você copiar uma coisa e achar que vai dar certo, entendeu? Você vai imaginando como que é o seu atendimento e o que que deu certo e replica ele no Vox, entendeu? Samuel, Danilo, quanto de orçamento você sobe por conjunto no direto? Quando eu comecei, 35 reais. Hoje eu coloco mais de 2 mil. Mas não é conjunto, é na campanha, que é o CBO, tá? Valeu, Adriano, isso aí. Vamos lá. Olha o Racing, fala Racing, tranquilo? Isso aí, Racing, um pra cima. É. Olha o cara que entrega o ouro, cara. Nem cordão de ouro eu tenho, irmão. Zoeira. Aval, o nome dele é diferente por o Kasi. Kasi não é um apelido, não sei o nome de guerra, depois se esquece o nome é guerreiro. Posso usar mesmo pra vários produtos diferentes? com certeza, sem nenhum problema. Com certeza. Por nada, Fabrício. Quantos dias deixa rodando o teste criativo? Você tem que olhar as métricas. Você tem que olhar as métricas. Se a testão criativa e o seu objetivo é sair venda, não sai o venda, você tem que analisar a secundária. A secundária tá ruim, você já desliga, pra você não ficar perdendo dinheiro, entendeu? A secundária é o que? Initiate, clique, valor de clique, CTR, CPM, essas coisas. Entendeu? Você vai, já corta, não deu dinheiro, sai fora, tá? Não deu dinheiro, sai fora. Se eu passo conjunto não tão bom, no CBO não, desliga a campanha inteira. Isso não bagunça a campanha, né? Eu tinha dúvida de conversar com clientes se era mais por áudio ou mensagem mesmo. É, eu gosto mais de usar mensagem, mas é assim, é, eu gosto, né? Tipo assim, não é, ó o Marcelo, abraço Marcelo. Marcelo tá caminhando, é isso aí, Marcelo. Você usa 2.000 CBO? Exatamente, meu querido. Até 7.000 já coloquei. Olha, resenha aí, vamos lá. Pessoal, já tá dando uma hora, eu acho que tá bom por hoje, tá não? Semana que vem na volta e tira mais dúvida. O que vocês acham que tá bom por hoje? Posso parar? Já tá dando 55 minutos, eu coloquei um plano aqui que no outro dia ficou grande demais a live e ninguém ficou muito cansativo, pra pessoa assistir depois. Ah, o Wilber te falando aí, é, as aulinhas legalzinhas, cara, quem puder, tipo assim, se a pessoa tá com dúvidas, coisas criativas, compra lá que é fácil, é baratinho também, pelo amor de Deus, quase de graça, que lá, como diz uma. não, não, cara, o cara perguntou, como que eu faço julgar um produto, o produto, se estou sem ver, para tráfico pago. Cara, eu vou te falar assim, uma coisa, pode parecer até bobeira hoje no dia de hoje, mas, dependendo do tipo produto, você consegue vender até no grupo do Bazar GV, tipo Bazar GV, porque é aqui, de Bazar do Facebook, que você consegue, entendeu? Faz demais, tem produto que já é, faz demais. Ó, o Jim, perdi três anos ainda, você tá meio pra trás aí, Jim, mas dá tempo de recuperar. Pessoal, alguém tem dúvida, posso pausar aqui, vocês têm que falar, vocês estão gostando de gente aqui, por quê, pessoal? É a segunda vez que eu apareço aqui, então daqui, tipo assim, que nós tivermos um ano aparecendo aqui, já vai ficar melhor, já vai ter um cenário, né, vai ter mais coisa aí, vão ajeitando aí. Izaine, com 10 de limite, 10 mil de limite, seria isso? No cartão, você é doido, você vai usar o dinheiro do cartão, moça? Você tem que ter um caixazinho, senão você faz dito, aí você dá errado. Ó, vou, aqui, vocês querem que eu faça uma live, sem brincadeira agora, vocês vão falar pra mim, se vocês querem que eu faça, tipo assim, uma live, ensinando um pouquinho pra vocês, um conceito de gestão financeira, pessoal, tipo, você ter noção do dinheiro, valor das coisas, ter controle financeiro, entender, tipo assim, qual que é o momento de parar, sei lá, ter um controle mesmo, não é real, não é real, entendeu? Isso aqui, isso aqui não é cassino não, gente, entendeu? Não é cassino não. Ah, é 10 reais de limite, aí dá, você coloca a campanha de 10 reais, aqui, deixa eu explicar pra vocês, tem muito banco, pessoal, que ele tem aqueles créditos, ó, me parece com o Inter, assim, que é CDB mais limite, então, o que que você faz? Você pega 200 reais, e coloca no CDB mais limite, lá do banco Inter, eu vou fazer propaganda pro Inter, agora você vai ter 200 reais de crédito, entendeu? Aí você vai usar nele, e usa, paga, usa, paga, usa, paga, usa, paga, entendeu? Você ficar querendo, tipo assim, ter limitão, assim, de cartão, não é isso, entendeu? Não é isso, não é isso. Quando você começa a vender, faturar muito, aí você tem que aprender a relacionar com o banco, pra banco te dar o seu crédito, é assim, é um jogo a longo prazo, não é, tipo assim, né? Não é, tipo assim, aí o Douglas falou, gestão financeira é mais importante que a gestão do tráfego, isso aí, você tem que saber, mais ou menos o dinheiro que tem, eu acho que a maior parte do meu resultado também tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com isso. É, Cris, beleza, ô Cris, no Zoom eu não vou fazer não, mas eu vou organizar fazer no YouTube, que no YouTube eu acho que fica melhor, fica mais legal lá. Porque no Zoom, acaba que, é, prende muito, entendeu? Pra poder fazer lá, e no YouTube eu acho que dá mais certo. E aqui também, pessoal, é bem simplesinho, eu chequei, liga aqui o celular, aí resolve mais rápido, entendeu? Mas eu vou organizar, eu faço lá. Eu tô lendo aqui do lado, aqui que eu tô com o computador do lado, tô lendo as, as, as perguntas, tá pessoal? Qual o melhor pra escalar, CBO ou BO? Então, ô Nanda, é o seguinte, presta atenção, se você tá fazendo uma BO, tá dando dinheiro, você escala com ele, se tá dando CBO, você escala com ele, isso aí você vai ter, porque o que que é o processo de escala? É multiplicar o que tá dando certo, saca? Tipo assim, eu tô fazendo uma coisa dando certo, eu vou sentar dinheiro nele pra dar mais certo, mais vezes, isso que é o processo de escala. Então, por exemplo, se o seu CBO, tá dando um CPA bom, um ROI legal, você vai nele, se o seu ABO tá dando um ROI legal, você vai nele, o escala é só botar dinheiro, não faz mais nada, bota dinheiro e deixa o pau quebrar. E olha, aqui, você tem uma ideia, tem produto que o pessoal, tipo assim, tá esquecido lá na plataforma, tem suporte bom aí, eu peguei um CG aí, com poucos dias, eu já comecei a escalar ele, eu já fiz, semana passada, R$40 mil de comissão. Faz sim, porque ninguém tá anunciando ele, é um produto bom. Seus scripts eram muito grandes para conversar com o lead, já que você disse que não usa áudio. Não, é conversa, conversa normal, tipo assim, é uma conversa igual a gente conversa com qualquer um, Não é tipo assim, aquelas coisas longas, essas coisas, né? É assim, normal, conversando, trocando ideia, a pessoa pega confiança e acaba comprando. Deixa eu ver. Isso, nada, mais uma venda, hein, pessoal? Eu faço o teste, tanto do CBO, só faço CBO, não faço a BBO não. Tá acabando, hein, pessoal? Já deu uma hora, senão vai ficar tarde demais. Tá gostando, pessoal, desse modelo de live assim? Tá ficando bom? Dá pra entender? Tá tirando a dúvida que vocês têm? Entendeu? Vem aí, me fala aí. Fala aí se tá sendo bom de jeito nenhum. Não, não sei, tá o pó aqui, toda semana eu tô aqui, aí vocês vão escolher o dia. Qual o dia que é melhor pra você? Esse horário é bom pra vocês, pessoal? Oito e meia é um horário bom pra todo mundo? Fala assim, se esse horário é bom, fala assim, é bom, oito e meia é bom, oito e meia é bom, coloque aí, coloque aí. Aí, mais uma vendinha, print na tela, pra não apostar depois, oito e meia. Esse horário tá bom, pessoal? Fala aí se esse horário tá bom, pode ser oito e meia mesmo, oito e meia, oito e meia, oito e meia, coloca oito e meia, 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 vai colocando aí. Oito e meia tá top, então beleza. Aqui é um horário pra todo mundo em casa, de boa, tirando vocês do Jornal Nacional, da novela, pá, esse horário. E aí, o que vocês acham de fazer? É um exemplo numa quarta-feira ou numa quinta-feira? Qual vocês acham melhor? O Will já fez um celta, na live. Beleza, então vamos manter oito e trinta, tá? Vamos manter oito e trinta. Quinta, quarta, quinta, quarta, quinta, quarta, todos os dias não, né, cara? Você quebra também, né? Um dia só por semana. Um dia só que, ó, deixa eu falar com vocês uma coisa também, vocês têm que colaborar também, né? Ó, aqui a gente tá com 76 pessoas ao vivo, pra segunda live tá boa, porque a primeira teve 30, 40 pessoas, então tá dobrando. Se você pegar aqui esse aviãozinho e chamar mais pessoas pra cá, quem sabe nós não bate 100, e aí o trem vai melhorando mais ainda. Outra coisa, se 77 tá aqui, pessoal, vai lá e inscreve no canal no YouTube. Você tem que ajudar também, né? Vai lá e inscreve no canal, que aí quando eu for postar alguma coisa, você vai ficar sabendo. Então, assim, você pode estar mandando aqui pra outras pessoas, falar, vai ter live, todo oito e meia lá, manda o pessoal pra cá. E também você manda inscrever lá no canal, entra no canal do Telegram, faz tudo que tem que fazer, faz o dever de casa direitinho, entendeu? Faz o dever de casa direitinho. Aí o cara falou, vamos escalar essa live aí. É isso aí. Manda esse trem pros outros aí, rapaz. Entendeu? Manda esse trem pros outros aí pra ficar bom. Aí dá mais certo ainda. Dá mais certo. Nós vamos só melhorando a estrutura da live, fazendo direto. Aí nós pode fazer o seguinte também, fica bom, chamar a pessoa aqui pra poder trocar ideia, que é interessante, a pessoa toca outra experiência, que às vezes não tem, a outra tem. Entendeu? Ou então, até uma pessoa que tá com dificuldade na operação, se ele quiser tirar um exemplo, uma dúvida ao vivo, eu chamo ele pra entrar ao vivo, aí ele explica qual é a dúvida dele, eu tento ajudar ele ao vivo. Então, tipo assim, fica uma coisa bacana e todo mundo cresce, todo mundo vai aprendendo ali e tal, entendeu? O link canal tem aí, os meninos colocaram aí, e também tem lá na minha bio também, tem só você clicar lá, mas não sai agora não, depois você sai. Se você tá saindo da live pra poder ir pro, assinar o canal, caramba, vocês vão lá no link da bio, depois que nós parar aqui, e clica lá, vai ter link do canal, do canal no YouTube, você vai e clica, beleza? Inclusive, vou colocar até o link do... depois eu coloco o link do Telegram, que eu fiz o Telegram lá, tá chegando gente, tá? Aí vocês vão pra lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, o pessoal tá saindo, vai lá inscrever no canal, vocês é foco também, vocês devem ficar aqui, meu filho, depois que acabar que vocês vai, entendeu? Vamos lá. eu acho que tá dando certo, turma. Deixa eu ver aqui, deixa eu só ver o tempo que já tá, que senão fica longo, gente, pra colocar lá, entendeu? Fica longo demais pra colocar lá no... O YouTube cansa quando a pessoa for ver depois, aí desaneu, que foi muito longo, né? Deixa eu só conferir aqui, o tempo certinho. O que que o Fabrício tá querendo? Quem mandou, responde essa, manda aí de novo, pra ele saber o que que você tá falando. manda a Fabrício, manda a Fabrício, não sei qual que é que você perguntou aí, cara. Vou responder mais, vamos embora. Você fez teste com a HBO, quantos dias? Não, vai depender da métrica, não, né? Tipo assim, às vezes você põe lá, um dia já, você já começa a ver que o tempo tá bom, né? Ou dois dias, três dias, uns três dias, você pode pôr uma base de três dias, assim, pra você testar, que é um tempo bom, depende do orçamento também, da pessoa, você colocar mil reais, você testa no mesmo dia. Facebook Ads, Facebook Ads, configuração, fala aí, no Facebook Ads, você vai, depois você pode fazer sua conta de anúncio, você vai ter que colocar o cartão de crédito, pra começar a anunciar, seu CPF, pra poder emitir as notas fiscais, lá do Facebook, pro C, que você tá pagando, beleza? Que vai ser no perfil pessoal. Quando você, aí você vai criar uma página também, você precisa de uma página pra poder anunciar, você pode criar também no seu perfil pessoal. Depois, cara, o que você vai fazer? Você vai poder entrar lá no, quando você fazer sua BM, aí vai ter outras configurações, você vai configurar pixel, várias coisas, por isso que é bom você mexer lá na ferramenta, pra você ficar clicando, sem entender o que que tem lá, que tem muita função, mas as pessoas nem sabem usar direito, entendeu? É a minha coisa, essa é a grande objetivo de campanha, tem vários objetivos que você pode usar, só que as pessoas só sabem subir conversão. Aí, o que acontece? A conta do danado cai, aí sabe o que o cara fala? Pô, não aguento mais minhas contas caindo, atividade comum, atividade comum, presta bem atenção, é ou não é incomum, uma pessoa criar uma conta hoje, já querer vender nela, sem ter nem cliente na barra de dados, se você não, como você vai vender uma coisa que não é conhecida? Você pega um produto, lá na sua BM zeradinha, novinha, 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 15 anos em sua BM, novinha, e aí o que que você faz? Nunca fez nada daquilo, você vai lá e pega só uma campanha de conversão, sendo que lá tá escrito que tem a sequência de objetivos, por exemplo, você tem alcance, tem engajamento, tem visualização de vídeos, que funciona o que? Você criar uma estrutura parruda, pra depois você vender pra ela, aí você vai dar um Thundercat Hall assim, e bota conversão, aí vem assim, sua BM foi bloqueada, atividade em comum, será que tava em comum ou não tava? Qual empresa achei que ia me vender, sem ter uma base de cliente? Entendeu? Mais ou menos assim, por isso que é bom você ir clicando, 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 vai clicando e mexe, pá pá pá, numa grave, aí você vai descobrir nas paradas todas, entendeu? Por acaso, caramba, eu já falei isso 300 vezes, cara, eu só uso CBO, moço, 1, 1, 2, 1, 2, 1, só CBO, já destraveu você? Você tá, dois, você tá um cadeado, um cadeado pesado demais destravar, entendeu? Falei isso 10, 10 vezes já hoje, que momento de campanha, no processo de escala, quando é pra dar lucro, entendeu Flávio? Se eu tiver dando dinheiro, você deixa ligado, esquece ela, não mexe aquilo mais não, se tá dando dinheiro, você deixa quieto. Leonardo, tem mentoria? Tem não, cara, entra lá no canal Telegram, fica lá, vai dar certo. Pô, esses caras tão cadeados, hein, pô, pra destravar, isso é difícil, hein, velho? Ô pessoal, tá bom, vamos parar, que já tá ficando tarde, mas aí, tipo assim, tá top ou não? Então vamos marcar de novo, semana que vem, ou de novo, vamos fazer outra live aqui, e vai dar certo demais, esse trem, entendeu? Vocês vão vir pra cá, mas vocês tem que colaborar, mandar aí pros outros aí, tal, tudo certinho, pra ficar um trem bom, senão fica bagunçado demais, entendeu? E aí nós vamos pensando, outras coisas pra poder trazer aqui, pra não ficar também cansativo, porque às vezes as perguntas é sempre a mesma, né? Repensando coisa diferente, e tal, umas paradinhas, entendeu? Tem umas paradinhas, vai dando certo. Top, top, top? Todo mundo junto, então? Então tá massa. Amei, Marcão? Olha, eu acho que eu já vendeu pouco, já vendeu uns mil reais só, acho que nem isso, vendeu umas quatro, teve umas que eu não printei, que eu tava falando rápido demais, teve um pitch de duzentos e pouco, já teve mais de mil reais, tá? Aqui já vendeu dois mil e pouco, obrigado, obrigado, cara, o Arlelinha, podcast top, mano, parabéns, obrigado demais, obrigado demais. Então, pessoal, vamos lá, porque já tá ficando, eu acho que todo mundo já tá cansado de ficar aqui também já, né, vendo minha cara, já deu uma hora e onze minutos, que eu deixei um pronômetro marcando. Na semana que vem, nós vamos fazer outra live, do mesmo esquema, diferente, então, vamos bolar esse tempo aqui, vamos fazer umas ideias malucas aqui, pra nós começar a fazer um trem bacana, beleza? Então, é isso aí, eu vou parar aquela live, vou salvar ela, vou baixar ela, vou colocar ela no YouTube, se você não viu, se caso você assistir, ficar meio perdido, porque, igual eu expliquei pra você, como eu vou lendo perguntas e respondendo, talvez quem tá chegando agora, não vai entender muito bem como que é a parada, entendeu? Fica perdido. imagina um bolão no esquema aqui, pra todo mundo entender, as coisas tem que ser simples, cara, tem que ser simples, não tem nada difícil nessa parada, não tem nada complexo, tem que ser simples, pra pessoa entender, que às vezes você vai, você começa a conversar, a galera vai e fala assim, ah, não tem não sei o que, não sei o que lá, mas põe tanto nome, que você fica doidinho, que você não entende nada, se for simples, dá certo, eu faço a mesma coisa todo dia, só isso que eu faço, nada demais, entendeu? Fechou, turma? Então, tamo junto aí, é isso aí, e aí, você vai chamando mais pessoas, pra poder participar dessa live aqui, toda semana, que vai dar certo, quem sabe depois, na fase, até de mais de uma vez na semana, beleza? Tudo certinho, então é isso aí, turminha, vou parar agora, e vou salvar aqui, pra gente colocar lá, beleza? Isso aí, fala de tal, com Deus, amém. Ah, beleza aqui, Adriana, vou postar assim, cara, no canal do Telegram, por quê? O que acontece? Eu tenho que começar a movimentar aí lá, eu vou criar algumas coisinhas, eu mando os avis lá, e tem outro negócio que eu quero fazer lá em breve, porque eu tô organizando, cara, por quê? Se eu vou lá e posto um treino, que não tem continuidade depois, aí é muito chato, entendeu? Eu não gosto de fazer as coisas de qualquer jeito, tipo oportunidade, ou sair fazendo treino sabatinado, eu não gosto. E aí, o que acontece? Pode entrar todo mundo, fica lá, que eu vou postar coisa lá, sim, é porque eu não postei nada lá ainda, esse dia eu até gravar um vídeo lá, explicando, mas aí pode ir postando, que eu vou aparecer lá. Eu vou até fazer uma passagem lá agora, eu vou deixar o canal do YouTube lá, e vou deixar o link do Telegram, é, o canal do YouTube, vou deixar o link lá, beleza? Depois eu vou postar o que eu vou fazer lá. Valeu, valeu, tamo junto demais. É isso aí, pessoal, então vambora lá então? Fechou? Semana que vem nós voltamos. Chama, se cada um chamar dois, na semana que vem vai ter mais gente aqui, que dessa vez teve 76, na próxima nós vamos ter 100, beleza? É isso aí turminha, vamos lá então que eu vou salvar aqui, pra me poder salvar e colocar lá. Valeu! É isso aí, 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 é isso aí,